É, todo o ao vivo de verdade do WhatsApp, do WhatsApp, caralho Eu sinto que eu poderia fumar muito mais Com o cachorro de madame, né, que a gente falava, eu aproveitava, dava aula de informática pra essa senhora Então eu otimizava ali, eu já havia uma oportunidade de negócio dentro do negócio Então eu passeava com o cachorro dela, quando eu voltava, ela, mano, ela sempre me pedia umas ajudas, assim, no computador, tal, não sei o que Eu falei, não, eu vou começar a dar uma aula pra senhora, só que ela tinha um probleminha de memória, mano Aí eu tive que bolar duas aulas só, porque quando eu ia pra segunda, ela já tinha esquecido a primeira Aí ficava, nesse carrinho eu ficava nessa Mas foi bom que você ganhou dinheiro pra caralho, aula infinita É pra caralho, gente, cara, mas o que a gente tava conversando antes aqui, minha mãe era ambulante Trabalhei com ela vendendo na pós-escola, vendendo na feira, já fui gandula de tênis, já trabalhei em padaria Já fui animador de plateia do Faustão, já fui, mano Não, não, assistente do animador É isso, é verdade, mano Qual que era a sua função? Minha chefe era o Michael Jackson, tá ligado? Aquela que... E, mano, anima a plateia É assim, eu sempre tenho essa dúvida, mas eu já contei isso em algumas entrevistas Então eu acho que tudo bem contar Dentro da plateia do Faustão, tem umas pessoas infiltradas Que, tipo, que é pra cutucar quem não tá batendo palma Mentira! Isso eu não sabia Tem uns caras fake lá? Não era fake Pra lançar um gritinho Aí você tá como uma pessoa comum Mas só que, mano, você vê que a pessoa não... Entendeu? Então ele fica espalhado estrategicamente Tipo aquele cara na organizada, vê que não tá cantando aí Exato, é isso, é grita a ele Baixa a ele Baixa a ele Grita pra tia Maria aí, caralho É isso, entendeu? Então, mano, você pode bater palma Mas, mano, era legal, cara Mas, assim, era cansativo Mas só que eu fui pra aprender E eu aprendi muito, cara O Faustão, ele faz um programa ao vivo Durante, sei lá, quatro horas Sem ponto eletrônico E com um pedaço de papel desse tamanho Meu Deus Então eu sabia, assim, que financeiramente Não era tão rentável pra mim Mas experiência valeu Mas experiência, cara Eu acho que eu aprendi muito ali Só de estar ali assistindo como é que funciona Os bastidores da TV E, obviamente, que eu buscava um contato ou outro Falava pras pessoas que eu era formado em jornalismo Que, sei lá, queria trabalhar como produtor Você dá umas carteiradinhas de, tipo Carteirada não, mas Mas carteirada eu falo assim, porra Não carteirada de Porque eu já vi essas carteiradas Dos caras que se acham foda O cara uma vez me trombou Falou assim Eu sou neto do tal cara da Globo Aí eu falei Mas, mano Não, mano Quando o cara fala que é não sei quem De outra pessoa Essa pessoa não é nada Tira onda com a pica do outro Você tem que falar que é você Então, mas você chegava tipo assim Você tem que falar com a pica do outro Você tem que falar com a pica do outro